Bom dia, presidente, nosso querido secretário Paulo Correia, a todos que estão assistindo pela TV Assembleia, aos nobres deputados aqui presentes. Eu tenho um projeto que declara de utilidade pública a Associação Policães e Gatos, com sede no município de Viena. A Associação Policães e Gatos tem sede no município de Viena e atua como ONG. Foi fundada em 2013, é atuante no trabalho social ao atendimento dos animais. Atua de forma ativa quanto aos maus-tratos e abandono de animais, além de efetuar castração social, resgate, promoção de adoção e cuidados diversos dos animais em situação vulnerável e de abandono. Promovendo campanhas de conscientização junto à população, incentivando e cuidando os animais e fiscalizando também todo tipo de crime e denúncia contra maus-tratos e abandono. Tenho uma indicação, indico à mesa diretora e ao senhor Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, com cópia ao excelentíssimo senhor Osmar Dias Pereira, secretário municipal de infraestrutura, transporte e trânsito, solicitando ao mesmo que seja feito um estudo acerca de realização de manutenção das luzes em toda a pista da caminhada da Lagoa Maior, no bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Três Lagoas. Essa indicação veio até o nosso gabinete através de pedidos de moradores, pois no mesmo local está com várias lâmpadas queimadas, dificultando a caminhada das pessoas que por ali fazem os seus exercícios. Também, outra indicação, a prefeita do município de Campo Grande, senhora Adriane Barbosa Nogueira Lopes, com cópia à Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, a senhora Mara Betânia Gurgel, para que seja feito estudo de viabilidade quanto à retirada do que resta de grama no campo de futebol, assim como o nivelamento e tratamento necessário para a sua melhor utilização pelos futebolistas, sem o gramado. O campo fica localizado na praça do bairro Jockey Club, aqui em Campo Grande. A presente indicação visa atender aos futebolistas da região que utilizam constantemente o campo de futebol, especialmente ao senhor Joel Nepono Seno, organizador de vários campeonatos e incentivador das peladas no local, que procurou o nosso gabinete relatando quanto à má conservação do gramado, causando desnível no campo, vindo a ocasionar confusões e lesões nos jogadores, o que vem tomando o campo praticamente impróprio para a prática do futebol. É só isso, senhor presidente. Obrigado.